Orlando Lerda! Amado mestre, dizei que ouvirei e farei. Como morreu o Castro Alves? Não. Não, não, mil vezes não. Amado mestre, o Castrinho morreu? Não. Estou falando de outro anão. Se nós, o apenido do Castro Alves era Castrinho. Ah, sim? Morreu de verdade? Bom, se ele estava fingindo, não nos que foi enterrado. Que coisa que é a vida, tão forte, tão cheio de vida. Jogava um bolão na lateral esquerda. Ele era um poeta. É, de fato era. Até que fazia uns versos interessantes mesmo. Aliás, por causa desses versos, é que ele conseguiu aquele emprego no Banco do Brasil. Castro Alves nunca foi bancário, safado. É, de fato nunca foi. Ele conseguiu emprego, mas nunca compareceu ao trabalho. Deus o tenha, mas aquele mineirinho nunca foi chegado ao trabalho mesmo. É porque era um mineiro diferente dos outros, pelo fato de ser baiano. É. Sim, ele era baiano. Mas era um baiano com todo aquele jeitão de quem nasceu nas Minas Gerais. Sabe, querido? E agora o senhor me disse que o Castro morreu. Morreu? Tombo. 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 Foi isso que eu lhe perguntei. Eu não devia. Mas vou lhe ajudar. Ele morreu de tumbo. De tumbo. De tumbo. Capitei. Capitei a vossa mensagem, meu insuperável guru. Castro Alves morreu de tumbo. Mandando, tropeçou, levou um tumbo e foi-se. Ah, tumbo. 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 É. Sabe, com um poeta tudo pode acontecer, não é? Dando lá, meu. Socorro. Com o prazer, Castro Alves, o poeta dos escravos, morreu aos 24 anos de tuberculose. Ele morreu quando? Morreu. Ah, mas tu tão direitinho, mestre. Ah, mas foi muito bem, tá certo. 24 anos. Morreu de quê? Tuberculose. Tuberculose? Ah, brabo. Eu teria que ter ouvido assim.